Três incêndios marcaram as últimas horas na região. Uma indústria de móveis pegou fogo na noite dessa quarta-feira, dia 21, em patrocínio. Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar foi acionada na rua Oscar Rodarte, no bairro São Benedito, por volta das 23 horas e 40 minutos. No local foi necessário realizar o corte do cadeado para acessar a área e, posteriormente, fazer arrombamento e desfolhamento no portão lateral da indústria para que a equipe pudesse adentrar ao local. O comércio estava parcialmente tomado pelas chamas, que possivelmente iniciaram-se devido a um curto circuito, tendo em vista que os dois padrões de energia estavam totalmente danificados. O combate foi realizado através de resfriamento com água em toda a área afetada, até que fosse extinto todas as chamas e calor. O proprietário esteve no local e foi orientado sobre o ocorrido e as providências a serem tomadas. A Polícia Militar de Minas Gerais também se fez presente, apoiando nos trabalhos. Em Patos de Minas, o Corpo de Bombeiros foi acionado às 11h41 da manhã desta quarta-feira para o combate a incêndio em pastagem com chamas altas, se propagando em múltiplas direções, inclusive atingindo a área de preservação ambiental da fazenda. O combate foi realizado com bombas costais e sopradores, além do kit picape de combate a incêndio montado em viatura caminhonete. Funcionários da fazenda apoiaram a ação, construindo aceiros com trator e arado, além de trator tanque de irrigação com água. O combate foi realizado durante toda a tarde, até às 20h30, com três equipes de dois militares cada. Ao final, uma frente de incêndio que avançava por área de proteção ambiental, que poderia propagar para outra extensa área de plantações, foi contida. E na madrugada desta quinta-feira, por volta das 4h30 da manhã, o 12º Batalhão de Bombeiros Militar de Patos de Minas recebeu um chamado para incêndio em veículo em loja de carros, localizada na Avenida Paranaíba, esquina com a Rua Joaquim das Chagas. Foram deslocadas viatura autobomba-tanque e autossalvamento leve, com um total de quatro militares. No local, um veículo Fiat Strada, vermelha, estacionado dentro da loja, estava incendiado. Posteriormente, com imagens capturadas pela câmera de segurança, foi constatado tratar-se de um incêndio criminoso. Um indivíduo, ainda não identificado, ateou fogo ao veículo com uso de líquido inflamável. Se você quiser saber mais sobre as ocorrências policiais, você pode acessar os canais da Gerais FM nas redes sociais ou no www.radiogeraisfm.com.br.